eita lelê parece que eu quero isso aqui mais alto boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite novinhas maravilhosas pontuais estão escutando a minha vozita porque esse negócio aqui é de veneta também no dia que ele quer me deixar muda ele acha que ele pode acontecer umas coisas dessas boa noite estão me escutando alô alô todo mundo escutando Mari depois fala sobre a base da Guedes eu não conheço na live passada vocês me perguntaram mas eu não conheço mesmo real tem que ser sincera boa noite vamos falar sobre as nossas ferramentas eita povo é hoje que vocês vão sair dessa live assim ó tinino mas tinino mesmo nessas ferramentas vocês vão conseguir calma que tá coçando vocês vão conseguir aí fazer maquiagens maravilhosas bora entrando Luana Carla Camila é Camila se eu indico base da Milani gosto gosto sim bora entrando bora entrando que hoje a noite é toda nossa tão nossa que eu tô sozinha na minha residência já até peguei um dois litros de água porque não tem como levantar mais aqui se der qualquer pau aqui não tem produção mas é na mão do Senhor Jesus não existe mal melhor bora falar sobre pincéis quem escolhe o tema das lives sempre são vocês e na live passada lembrando que as nossas lives são segunda e quinta na live de segunda-feira vocês decidiram pelo tema dos pincéis então o pedido é uma ordem mais do que uma ordem né meu amor é assim é maravilhosamente é um momento muito importante especial porque é momento de realmente vocês entenderem esse balaco-baco tá então bora entrando vamos indicando aqui no no aviãozinho ó paz amizade enquanto eu vou dando e vou iniciando vou introduzindo o conteúdo vocês podem clicar nesse aviãozinho de papel e manda pra umas três amiguinhas aí que precisa ver essa live essa live de hoje eu acho que de todas que eu já fiz novinha ela é a live mais importante de tudo porque não tem como a gente desenvolver make se a gente não sabe usar as ferramentas e as ferramentas fazem todos faz toda a diferença no fritar dos ovos tá quem perguntou do batom é o batom Helena da Bruna Tavares eu passei mais cedo o Brenda que também é da Bruna Tavares e é lindo igual os dois são lançamento Helena é um dos últimos lançamentos nude da Bruna tá quem tá perguntando sobre o batom ele é lindo mesmo real tipo quando eu passo esse batom Senhor Jesus todo mundo todo mundo pergunta dele é então como eu tava falando pra vocês é não tem como vocês reproduzirem uma maquiagem se você usa a ferramenta errada não dá novinha é tipo assim eu mandar você passar um pano no chão sem o rodo você vai conseguir passar o pano? claro que você vai que você vai ficar de de joelho no chão vai com a mão vai passar seu pano mas o resultado final ficaria igual se você tivesse um rodo? claro que não claro que não não tem como então existe ferramentas e existe um processo quando você tem o processo e não tem a ferramenta o objetivo é muito difícil de você alcançar ele entrou alguma coisa aqui cai então novinha o que que eu quero de vocês hoje? muita atenção prints e mais prints e mais prints porque hoje eu vou te dar o caminho das pedras hoje serão 10 pincéis onde eu vou te ensinar quais são eles quais são os pincéis básicos pra vocês poderem fazer uma maquiagem básica intermediária pra avançada depois que você tiver tipo assim mega com afinidade com seus pincéis você começa a inventar moda com pincel mas de de básico é isso aqui que está aqui ó vocês não estão vendo mas vocês vão ver no meio do caminho no final das contas no final dessa live vocês me lembrem por favor porque eu vou fazer uma loucura de coração pra vocês aqui porque sem a ferramenta básica não tem como a gente ter um objetivo um resultado legal e aí no final das contas eu vou tipo assim fazer um kit aqui com eu vou fazer um negócio só que vocês não podem deixar eu esquecer tá no finalzinho é novinha não sei usar os pincéis é porque eu vou aprender agora então vai mesmo então vamos lá já enviaram aí pras amigas é a live ela vai ficar salva por 24 horas então de repente se você está na igreja porque eu recebi novinha eu vou estar na igreja neste momento novinha eu moro em outro país neste momento eu estou dormindo fica salva por 24 horas tá é vamos começar deixa eu contar uma história pra vocês antes da gente começar quando eu não tinha doido por batom quando eu só era amante da maquiagem por gostar de me arrumar de me ver bonita e tudo eu não tinha técnica não tinha curso eu não sabia técnicas de maquiagem então eu era como vocês eu tinha alguns pincéis e eu tentava dar o truque com esses pincéis não sei como eu tentava e aí meu amor eu fazia como vocês assistia tutoriais Alice Salazar Camila Coelho ficava assistindo e falava gente do céu eu preciso fazer a maquiagem que essas mulheres fazem não tem lógica aí eu assistia os tutoriais pensava ah é agora ia lá meus negócios pegava meus pincéis ia reproduzir e o que que acontecia? quem adivinhar não acontecia nada porque eu não conseguia reproduzir eu falava que desculpa a palavra mas eu falava que carai que é esse gente não é possível que eu sou tão doente mental que eu assisto o diabo do tutorial e quando eu venho reproduzindo não acontece nada do que eu vi no tutorial o que que acontece? será que eu tenho algum problema de sei lá será que eu não sei pegar nesse pincel direito o que que acontece comigo? eu tô com um problema na cabeça? pra mim sim quando eu vi eu falava gente essas mulheres ensinam muito fácil e eu é muito fácil eu vou lá fazer e nada saia do jeito que eu imaginava porém eu descobri que existe detalhes por trás das câmeras e nesses detalhes fazem total diferença e eu descobri que eu tinha muita boa vontade eu não tinha mesmo era técnica então minha filha pra sair maquiagem sem técnica é quase que o impossível e faltando a técnica ainda usava as ferramentas erradas era a mesma coisa de pegar vassoura pra passar pano na casa entendeu? então eu falei alguma coisa tá errada eu preciso realmente entender este mundo e aí quando eu abri a doida por batom eu falei gente eu preciso aprender a me maquiar real agora agora chega para né agora já é minha profissão como que eu vou fazer como que eu vou ensinar pro povo não tem que eu não sei e aí eu decidi aprofundar nesse esquema e eu percebi que quando eu tentava me maquiar eu tinha muita boa vontade eu tinha muita afinidade com a maquiagem eu sabia até o caminho da roça só que eu usava a ferramenta errada e aí meu amor pra conseguir o resultado que eu queria não tinha jeito não tinha como chegar num destino que eu não sabia sem o gps e hoje eu sou o gps de vocês então bora separei os 10 pincéis que não podem faltar na sua maquiagem não pode faltar isso aqui são 10 pincéis básicos e aí você vai falar Marília mas eu tenho um kit aqui de 40 comprei ali express tem um kitzão aqui que ele abre e chega assim ele não cabe nem na mesa ele abre pros lados assim eu estou mega munida eu vou te contar um segredo eu vou jogar água no seu sonho esse kit que você tem aí de 40 pincéis você vai salvar uns vou ser bem realista assim pra falar assim não nesse kit você salva no máximo uns 3 4 então você jogou seu dinheiro fora por que gente primeiro que a gente não precisa de 40 pincéis não precisa e nesses kits que vem assim ó que abre assim que a gente compra no aliexpress 32 pincéis 40 50 58 pincéis ele vem praticamente tudo pincel de cerda sintética aqueles pincéis de trabalhar coisa molhada e aí meu amor você tem tipo 13 pincéis e ele é um só ou seja pega 13 faz um só vai mudando o corte e vai te confundindo a sua cabeça e você vai falando cara do céu não é possível que esse aqui é o mesmo pincel é só que a gente não entende por que porque a gente não é o profissional do negócio só que hoje você vai entender qual que é o básico então o que que eu peço pra vocês toda vez que eu mostrar um pincel printa no final do nosso vídeo vocês vão ter 10 prints são esses 10 pincéis que vocês vão precisar no final da nossa live eu vou tirar foto de cada um de cada um não vou tirar foto dos 10 e vou postar e vou fazer uma loucura tá então me cobrem a loucura no final tá bom porque eu sou a doida por batom não é à toa calma aí então vamos lá na sequência eu vou mostrar pra vocês quais são os 10 pincéis que vão de uma vez por todas evitar as maquiagens de palhaço e de uma vez por todas colocar na rotina de vocês a maquiagem princesa por que que eu falei maquiagem de palhaço gente porque o que eu mais escuto de vocês é assim meu amor de deus me ajuda eu preciso parar de fazer essas maquiagens eu saio parecendo palhaço é o que eu mais escuto então por isso que eu falei 10 pincéis pra evitar jogar fora o patati patatá e trazer as princesas tá bom mulher linda empoderada maquiagem clássica nada desse negócio de palhaço blush marcado aquela loucura aquele voco-voco então o negócio é o seguinte é pela sequência qual que é o primeiro pincel que eu vou usar e eu vou mostrar três opções desses pincéis e qual que você deve procurar pincel de sobrancelha esse pincel ele tem um segredo ele é um corte diagonal e esse corte diagonal quando eu tenho ele eu tenho um movimento certo de trabalhar com ele não é de qualquer jeito simplesmente cheguei com meu pincelzinho ah vou trabalhar com ele assim aí do outro lado eu pego e faço assim você não entendeu nada você achou que é a mesma coisa né eu sei que você achou que é a mesma coisa mas esse pincelzinho aqui ó tá vendo que ele tem um cortezinho na diagonal ele tem uma parte uma ponta maior ele é seu pincel de sobrancelha e ele tem um movimento certo essa parte maior sempre vai estar girada pro lado interno do seu rosto então sempre pro lado do seu nariz se eu tô desse lado ó a parte maior virada pro meu nariz aí fiz minha sobrancelinha se eu vou pro outro lado ó o pincel ó volta pro lado interno e volta pro lado do nariz não é só com esse pincel que acontece isso todos os pincéis tem eles nesse formatinho diagonal tanto pincel de sombra pincel de esfumar pincel de blush pincel de base sempre que eu me deparar com um pincel chanfrado lembrem-se que o movimento dele é sempre voltado a parte maior pro lado interno pro lado da nariba tá então olha só aqui eu tenho três opções vou colocar todos eles pro mesmo ladinho e eu vou falar pra vocês qual é a diferença desses três pincéis sendo que eles são praticamente a mesma coisa aqui se eu fosse escolher pra fazer a minha sobrancelha e pra fazer a sobrancelha da maioria de vocês esse pincel é o pincel ideal por que novinho por que eu não posso escolher nenhum desses outros dois porque aqui eu tenho um pincel muito pequeno então aqui eu tenho um pincel pra uma sobrancelha muito fina essa sobrancelha média pra grossa eu tenho uma tremenda dificuldade de pintar minha sobrancelha porque ele é um pincel que ele não tem cabelo suficiente pra fazer uma sobrancelha média pra grossa tá então aqui eu nem usaria ele para sobrancelha eu usaria ele para delineado pincel muito pequeno de sobrancelha olha o comparativo perto desse aqui que é muito grande tá vendo quanto esse pretinho é bem pequeno não dá pra fazer sobrancelha com ele ai Marília minha sobrancelha é uma linha ok aí sim eu te permito não minha sobrancelha já tem um pouquinho mais de cabelo então um pincel médio aqui ó aparentemente eu tenho até uma quantidade de cabelo normal entre um e outro só que ó vamos ver se de um lado pro outro dá pra vocês verem esse outro aqui ele tem muito cabelo então aqui eu não consigo um acabamento tão bacana então o que que vocês vão analisar primeiro num pincel de sobrancelha primeiro o tamanho dele tamanho dessa base aqui ó ela tem que ser média ela não pode ser petita desse jeito aqui não pode ser tão pequenininha então já descarta o pequeno segundo a quantidade de cabelo que eu tenho nesse pincel não pode ser pouco demais e também não pode ser muito demais porque eu preciso desenhar uma linha e eu preciso esfumar essa linha depois se eu tiver um pincel com muito cabelo eu não vou conseguir desenhar essa linha e aí o acabamento desde o início começa no esfumado e a sobrancelha a gente precisa riscar para depois se sumar entenderam então primeira coisa que eu olho é o tamanho do pincel se for muito pequeno eu descarto segunda coisa que eu olho é a quantidade de cabelo que eu tenho nesse pincel se for muito grande eu descarto tá então o pincel mais adequado é um pincelzinho com essa quantidade de cabelo gente não perdem vão pintando vão pintando o tempo todo e pincel médio assim com quantidade de cabelo também moderada nem pouco demais e nem muito demais tá o primeiro pincel de sua maquiagem é o pincel chanfrado de sobrancelha próximo pincel pincel número 1 closet for girls eu não sei nem falar inglês mas esse eu sei falar bem vinda meu amor o primeiro pincel então da sua maquiagem é o pincelzinho de sobrancelha médio tá chanfrado bora lá entendo médio e com quantidade de cabelo moderada ok meninas quanto a marca do pincel eu vou deixar vocês à vontade tá então hoje aqui eu não tô pra vender produto pra vocês mas no final eu vou fazer uma loucura lá na loja quem quiser fique à vontade quem não quiser pode procurar o que vocês acharem melhor tá esse pincel aqui que eu falei pra vocês ele é da Klaesvogue mas tem outras marcas na loja também o que eu quero que vocês se apeguem é quantidade de cabelo e pincel médio esse é o primeiro ponto segundo pincel que a gente vai usar na nossa maquiagem e o pincel que ele tem alguns formatos que a gente tem que tá atenta também é o nosso pincel de corretivo então tem muita gente que chega pra mim com aquele pincel grande língua de gato esse aqui ó aí fala assim Marília eu tenho esse serve? não não neste momento não porque nesse momento eu tô contornando a minha sobrancelha nossa já até passei aqui um negócio tô contornando a minha sobrancelha e tô aplicando aquele corretivo aqui ai que te acha é isso gente esse pincel tá muito sujinho estou passando corretivo na minha pálpebra então esse pincel desse tamanho ele tipo assim ele toma o espaço inteiro ele não vai dar acabamento em lugares pequenos então esquece esse língua de gato nesse momento tá o língua de gato que eu preciso é um língua de gato pequeno é um língua de gato na verdade médio tá porque o pequeno seria assim ó olha o tamaninho desse outro perto dele é muito pequeno novinha você vai passar uma vida inteira fazendo aqui o risco você até faz de boa mas é uma vida inteira pra pintar sua pálpebra então pra agilizar o seu serviço e pra esse corretivo ficar numa cor bonita porque eu não quero corretivo aí na pálpebra parecendo aqueles desenhos de menino de aquarela não tudo machado tudo esquisito não o corretivo ele tem que estar uniforme e pra ele estar uniforme a gente precisa trabalhar num curto prazo de tempo senão o corretivo seca e eu preciso espalhar uma mesma quantidade de produto em toda a extensão da pálpebra então se eu pego um pincel muito pequeno eu faço pouco movimento e aí vai ficando tudo manchadinho e não é essa a intenção então ó pincel muito pequeno língua de gato descarta ok vocês vão precisar de um pincel assim ó médio língua de gato gente tá travando aí vão me falando e aí vocês além de precisar deste pincel aqui eu gostaria muito que vocês tivessem esse outro pincel de corretivo que é de topo reto por quê? porque é ele que dá acabamento nesses gatinhos aqui ó é ele que vem aqui ó e faz aquele corte maravilhoso e que fica impecável a sua maquiagem entendeu? então se for possível tenham esses dois tipos de pincéis de corretivo um pra gente espalhar o corretivo em grandes partes outro pra dar acabamento em alguns detalhes tá? então printem aí não deixem passar esses prints então não tá travando às vezes pode ser conexão de internet tá bom meninas? printaram? ok? segundo pincel é o seu pincel de corretivo ok? um pincel maior e um pincelzinho reto fica top próximo pincel meu pincelzinho de sombra o meu pincel de sombra ele parece muito com o meu pincel de corretivo olha só você fala pronto agora eu tô fodida porque se eu não sabia reconhecer que era pincel de corretivo ainda mais agora com o irmão gêmeo assim calma que eu vou te ensinar a você identificar se você for cega você vai conseguir identificar porque você vai fechar os olhos fechou os olhos você vai pelo tato pega num pincel sente a textura bom esse pincel aqui ele tem uma quantidade de cabelo boa e ele tem uns cabelinhos bem molinhos bem cabelinho mesmo ok esse outro parece que ele tem uma quantidade menor de cabelo e ele é mais firme quando eu pego nele eu sinto que ele é um pincel mais firme ele não tem tanta mala emolência quando você sentir o pincelzinho mais firme esse pincel sempre vai trabalhar alguma coisa molhada ele é um pincelzinho de corretivo um pincel de base um pincel de coisa molhada quando você pegar um pincel que tem cabelo ele sempre vai trabalhar o pó eu nunca vou trabalhar nada molhado com um pincel que tem cabelo tá então se você não enxergar ou se você enxergar mal você vai conseguir identificar o que é um pincel que tem cabelo molinho e o que é um pincel que tem uma firmeza sentiu firmeza sentiu que é duro vai trabalhar o molhado sentiu que é cabelinho vai trabalhar coisas em pó ok então qual tamanho eu devo ter novinha se eu fosse indicar pra você um só um pincelzinho médio linguinha de gato de sombra cabelinho um pincelzinho médio tá não tem necessidade de ter um tão grandão assim mas se você for dessas que quer fazer um kit completasso oi tudo bom só um minutinho que eu deixei cair o negócio se você quer fazer um kit completasso pega um que tem mais cabelo e um que tem menos cabelo você vai estar bem servida pra todas as técnicas possíveis aí tá o pincel mais importante da sua maquiagem é agora por que que ele é o pincel mais importante novinha porque você não faz a função dele com outro tipo de pincel não tem como eu esfumar o meu olho com outro tipo de pincel só com pincel de esfumar tá é e qual que é esse pincel e como eu vou identificá-lo anotem isso gente printem isso printa 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 ó deixa eu segurar esses outros aqui pra vocês printarem porque eu acho que não deu tempo de vocês printarem quando eu tomar aguinha vocês printem esse é o terceiro pincel pincel de sombra o pincel mais importante da sua maquiagem vem agora e é o seu pincel de esfumar então eu trouxe algumas opções de pincel de esfumar não pra confundir a sua cabeça pra fazer você entender de uma vez por todas o que que esse bendito pincel faz tá o esfumado novinha é a preparação pra chegar a sombra então o esfumado é que causa profundidade no seu olhar só um minuto causa profundidade no seu olhar pra que a sombra chegue o que que é sombra aqui no meu olho tá vendo que tem um brilho aí no meu olho um glitter gente essa maquiagem deu o que falar hoje aonde eu fui o povo nossa que é bonita e aqui é um glitterzinho bem sem vergonha ó bem sem vergonha mesmo esse glitter é a minha sombra o que tem dele pra cima é o meu esfumado esse olho que eu fiz hoje não tem tanto esfumado tanto é que eu nem usei pincel de esfumado eu usei só pincel de sombra só pincelzinho de sombra então aquela preparação que vem lá da sobrancelha pra baixo que causa o fundo é a minha preparação de esfumado é ele que traz a sombra tá então aqui eu tenho alguns tamanhos de pincéis diferentes se eu fosse te indicar um deles pra uma pessoa que é iniciante que tá começando agora eu te indicaria um pincel médio de esfumado seria mais ou menos esse aqui ó a quantidade de cabelo que eu tenho o que que vocês precisam analisar nesse pincel eu preciso uma extensão de cabelo legal eu não posso ter tipo assim um pincel que comece aqui ó só uma pontinha só uma pontinha não apesar dele ser formato de esfumado ele não pode ser só uma pontinha ele tem que ser grandinho por quê? porque na hora que eu pedir pra ele esfumar eu preciso ó que ele mexe eu não posso ter um pincel duro nessa hora não pode ser que esse pincel use um duro entendeu? então aqui ó eu preciso de um pincelzinho que na hora que eu pedir ele ó abre as perninhas e mexe pra tudo quanto é lado tá bom? então esse é o pincel ideal pra você que é iniciante ter dessumado mas eu sinto muita necessidade de ter pelo menos um pincel médio e um pincel pequeno um desses dois aqui ó por que novinha? já pensou se eu tivesse aqui ó entre a minha iluminação eu queria colocar uma outra cor aqui esse pincel ele suma detalhes ó é um pincel pequenininho então ele vai só no detalhe do olho então aqui eu tenho um pincel que vai sumar um detalhe eu não posso pegar esse pincel tão pequeno e querer sumar meu olho inteiro porque aonde eu for fazendo isso aqui ele vai marcar então esse aqui é só num detalhezinho bem pequenininho tá? então printem aí pra mim por favor esses dois pincéis eu desejaria que você tivesse esses dois ó printou? dois pincéis de esfumar vou te passar um segredo como é que você identifica o pincel de esfumar com o pincel de sombra são os dois pincéis que a gente usa no olho na hora da maquiagem mesmo quando eu falo maquiagem não é o corretivo na hora que eu falo maquiagem é sombra e esfumada iluminado tá? como que você vai identificar o pincel de sombra com o pincel de esfumar você vai pegar os dois pincéis de cabelinho ó é cabelo os dois pequenos então não é pro rosto é pro olho e você vai colocar eles assim ó de cabeça para baixo e aí você vai olhar pra mim nessas bases aqui ó nesse acrílico aqui prata você vai imaginar que você cortou o cabelo desses dois pincéis e que você não tem mais cabelo nesses dois pincéis desse jeito que você vai saber qual é de sombra qual é de sumado imagina que você tem um papel chamex branquinho e que você tem uma esponjinha de um carimbo tá travando gente vai me falando se tá travando imagina que você tem um carimbo ali que você vai carimbar essa base nessa folha branca então ó peguei ali a folha branca pus na minha esponjinha de carimbo e carimbei só a base meu pincel de sombra vai sair completamente horizontal ou vertical ele vai sair achatado ó ele é achatado ó essa base dele é achatada vai sair um risquinho ou assim ou assim ou assim ou assim depende do jeito que você carimbar o seu pincel de sumado quando arranca aqui o cabelinho e você carimba lá na folha ele vai sair uma bolinha certinha essa base do seu pincel de sumado é redonda e do seu pincel de sombra é achatada ó ó ó os dois ó ó de frente os dois parece que é a mesma base né mas olha de lado ó de lado o outro continua redondinho enquanto um tá só achatado ó então o pincelzinho achatado é o seu pincelzinho de sombra lembra que ele parece com de corretivo linguinha de gato e o pincel de sumar ele parece com uma vassourinha ó vai, 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 vai vai, vai, vai é seu pincel de vassourinha é o seu pincelzinho de e sumado próximo pincel um pincel interessante e que ele pode ser substituído por uma esponjinha pequena também então ó a gente tem um pincelzinho de gotinha aonde esse pincelzinho ele vai tirar o excesso do corretivo então na realidade esse pincel aqui ele tem que tá depois do corretivo é porque ele tava perdido aqui e eu me esqueci dele mas esse pincelzinho ele pode ser substituído por uma esponja bem pequenininha ou uma esponja grande bem macia porque que ela tem que ser tão macia Marília porque eu preciso apertar ela pra ela encaixar nessa região dos olhos tá bom então se você não tiver esse pincel aqui pode ser ou a esponja pequena mini que é mais ou menos essa só que ela é de mão ou a grande boa bem molinha tá tem um pincel redondo pequeno porém durinho é errado ele não é errado mas ele é um pincel de sumar detalhe ele não é um pincel de sumar o seu olho inteiro tá então você vai sumar só um detalhe então se você já tem ele você tem que adquirir um pincel grande de sumar porque esse é o que você mais vai usar esse outro pequeno redondo durinho você vai fazer alguns detalhes que é quando você já tiver com um pouco mais de afinidade com a maquiagem o básico tem que ter esse aqui tá bom então bora lá próximo pincel a gente sai da região do olho e começa a chegar na região da pele o que que eu faço quando eu vou começar a minha pele novinha vocês que me acompanham há mais tempo vocês já sabem o que que eu faço eu preparo a minha pele antes então eu passo vários produtos aonde eu não tô usando mais as mãos porque que eu não passo o hidratante com as mãos o colágeno com as mãos o antioxidante com as mãos o protetor solar com as mãos porque a nossa mão ela é um condutor de bactérias então a mão por mais que ela esteja limpa e higienizada qualquer coisa que você trisca você contamina ela de novo então não compensa eu levar um produto que tá tendo a função de cuidar da minha pele com um condutor sujo entendeu então aqui eu tenho dois pincéis que vão fazer esse serviço pra mim pode ser o cônico ó o cônico ele encaixa bem nessas regiões mais curvadinhas e pode ser o língua de gato grande que ele também é bem bacana de se passar esses dois pincéis toda vez que eu usar eu lavo tá bom então vocês podem escolher ou um ao outro eles fazem a mesma função ele só tem formato diferente ó esse cônico ele parece um coninho ó ele tá sujinho e aí ó vocês talvez não vão perceber e o outro é uma língua de gato mesmo ó um é da base redonda o outro é da base achatada porém mesma função na hora de preparar a pele pra chegar a maquiagem ótimo hidratei nutri protegi a pele passei meu primer agora sim é a hora de chegar a minha maquiagem e quando eu falo maquiagem eu tô me referindo a maquiagem de camada é base é corretivo é pó é blush várias camadas de maquiagem tá eu não consigo mandar pergunta pelo modo interrogação Lucy Lúcia manda por aqui na hora que eu começar a responder você fica ligadona pra eu poder ver a sua pergunta tá eu tenho uma assim cônico mas nem sabia pra que que servia sim ele é um pincelzinho pra aplicar as coisas antes da maquiagem ou pra aplicar corretivo mas é só pra deixar corretivo ele não dá acabamento então de repente se eu tenho um corretivo de bisnaga eu ponho aqui e deixo ali o corretivo depois eu venho com a esponjinha e dou o acabamento no corretivo mas ele é pra conectar algum produto sem dar acabamento tá bom o protetor solar também tem que ser aplicado com pincel Kenya sim ok tá então bora lá Lúcia mande mande no comentar no interrogação não isso vão mandar no interrogação do jeito que vocês conseguirem tá bom gente próximo pincel começa maquiagem de camada o que que é maquiagem de camada criatura de Deus maquiagem de camada não é isso tudo que a gente tá fazendo tá agora calma maquiagem de camada novinha começa na sua base então aqui ó nós temos três opções e a esponjinha também então vou explicar pra vocês porque que as vezes eu uso pincel porque que as vezes eu uso uma esponja umedecida pra aplicar a base tá aqui eu tenho um todos eles são kabuki tá só que eu tenho um kabuki reto um kabuki anatômico ó tá vendo que a gente tem um lado assim que eu usei o outro eu nem usei ó esse é anatômico é o melhor kabuki tem e o kabuki chanfrado que é o pior isso aqui eu nem vendo na loja tá eu caço esse estranho ruim aqui pra mostrar pra vocês exemplos tá esse kabuki aqui ele é o ó do borogodó tá ele não dá nem acabamento de base nem de nada então assim se eu tiver um pincel desse eu vou jogar ele fora não eu não vou jogar ele fora mas por exemplo na hora do meu corretivo eu venho e posso deixar ele aqui do mesmo jeito que eu faria com o cônico ou do mesmo jeito que eu faria com o língua de gato então esse cônico aqui ó esse perdão esse chanfrado ele teria que estar aqui junto com esses pincéis porém ele é um pincel vendido próprio de base mas ele não deixa um acabamento bonito na base tá bom então fujam de pincéis pequenos pra passar base porque olha a extensão do rosto é grande então fuja do pequeno e fuja desse chanfrado porque ele é muito ruim tá então vamos para o reto o reto aqui ó eu consigo passar numa grande extensão dar acabamento não preciso de esponjinha quando eu uso um caboclo adequado ó com a quantidade de cabelo boa e eu eu tenho uma agilidade no processo da minha base então eu não fico muito tempo porque base é molhada novinha base se você se você bobear ela seca e aí você não consegue dar acabamento nela então ó com o caboclo com a quantidade de cabelo boa ok mas o melhor de todos é o caboclo anatômico por que que ele é o melhor Mari? porque ele é o mais caro? não ele é o melhor porque ele tem três funções então enquanto esse caboclo reto eu só vou ter função de base com ele nesse caboclo anatômico você teria três pincéis em um porque ele é pincel de base ó aplico a base com ele só de um ladinho por isso que tá até sujo só de um lado aplico a base com ele chego na hora do meu corretivo aplico com ele também ó usando só a parte chanfradinha dele então aplico com ele eu já economizaria neste entendeu? aplico com ele aqui ele chega ó lá nas extremidades abaixo dos olhos que o grandão aqui não chega porque ele não é retinho anatômico esse aqui encaixa direitinho ó ele encaixa bonitinho e na hora do meu contorno eu também tenho essa função aqui só do meio ó então de um lado eu passo base de outro eu passo corretivo do outro no meio eu passo contorno então eu teria ó contorninho do nariz ó retinho aqui ó esse centro dele é mais avantajadinho ele é cortado assim sabe? então é facinho da gente encaixar o esquema aqui tá? gente vão dando print dêem print aí pra vocês poderem tanto repostar nos stories de vocês comentando que a gente tá fazendo essa live transborda tanto o meu conhecimento pra outras pessoas que ainda não têm acesso quanto vocês também de de tarem indicando alguma coisa bacana pro público de vocês ah Maria não sou blogueira não não precisa ser blogueira gente quando a gente recebe um conteúdo e quando a gente sente que o conteúdo é top e é um conteúdo de qualidade transborda isso pras outras pessoas ok? vocês vão estar tanto ajudando o meu trabalho quanto ajudando outras pessoas e isso é sensacional então o meu pincel preferido é o anatômico porque ele tem três funções você vai ter três pincéis em um só então se for colocar em questão de valor ele não é um pincel que se se você for somar três pincéis do do objetivo do do resultado que ele me dá sai mais caro que ele entendeu? então ele não é um pincel caro não é mesmo não é próximo pincel meu pincelzinho de pó tá? o pincel de pó eu tenho eles bem diferentes mas pra região diferente também então o pincel de pó ele é o pincel maior ele é o pincel que tem que ter muito o cabelo ele não pode ser um pincel pequeno porque o pó ele precisa tá inteiramente esfumado no seu rosto o anatômico se eu não me engano ele é 52 uma coisa assim tá? por exemplo esses outros que você pega eles são vinte e poucos 25 32 pra 52 pra ter três pincéis em um só não sai caro não então o pincel usam de pó pra vocês terem uma noção ele é um pincel enorme então muitas de vocês às vezes vão na loja e vocês compram esse pincel aqui e quando ele vem dentro da embalagem ele vem embaladinho e ele vem assim com um plastiquinho assim ó então ele vem bem pequenininho só que no prazo que você vai usando ele vai abrindo então ele vai ficando grande ele é um pincel que ele tem que ter muito então cabelo ó então quanto mais cabelo eu tenho mais esfumado esse pó vai tá e melhor vai ser o acabamento da minha pele ninguém pode olhar no seu rosto novinho e falar assim nossa você tem pó ali você não tem aqui o pó ele é um produto que ele tem que tá inteiramente esfumado e o que que traz esfumado quantidade de cabelo lembra lá do pincel de esfumado que eu falei pra vocês ó vocês tem que ter um pincel que tem uma quantidade boa de cabelo pra fazer o acabamento de esfumado se você tiver um pincel que tem uma quantidade muito pequena e tentar esfumar o olho todo você vai marcar seu olho então é do mesmo jeito se eu tiver um pincel de pó muito pequeno vai ficar aparecendo nos lugares que eu pus pó e eu não consegui espalhar porque ele não é um pincel adequado agora esse pincelzão grande aqui ó ele é o pincel mais adequado pra pó então olha nas coisas de vocês quanto mais quanto maior foi esse pincel de pó melhor tá ele pode ser gigante pode ser de tamanho aqui ó não tem problema porque eu preciso de um produto totalmente esfumadão o outro pincel de pó é esse pititiquinho aqui ó porque esse pincel de pó ele vai deixar pó na minha pálpebra e ele vai deixar pó nas regiões onde eu coloquei corretivo tá ele vai só depositar ele não vai dar acabamento com pó então esse menorzinho vocês vão usar pra colocar pó em determinadas regiões ó passar aqui passar aqui no centro do nariz é só pra depositar pra dar aquela iluminada sabe na maquiagem o próximo pincel esse pincel eu acho que é um dos mais importantes também porque quando a gente erra na mão desse pincel que é o próximo cara do céu a gente fica a gente rouba o emprego do patati do patatá serião tá mostra pro kit pro kit não tá mostrando que eu acho que eu não deixei vocês dar print né tem que ter os dois selina se você não tem um pincel de pó grandão o primeiro a ser adquirido é esse esse outro a gente até faz a função dele com uma esponja tá bom então com essa esponjinha não mas com uma esponjinha de mão você consegue fazer a função desse aqui tá o ideal é ter os pincéis mas se for por prioridade o grandão primeiro tá bom o próximo pincel é o nosso pincel de blush e ele é o mesmo pincel do contorno então hoje mesmo eu postei hoje ou ontem ontem eu postei o IGTV pra vocês falando sobre os pincéis errados sobre pincéis de enchê-linguiça eu até fiz uma linguiçinha lá fiz uma analogia a uma linguiça não ficou muito parecido com a linguiça não mas eu coloquei dentro da linguiça lá que eu montei os pincéis que não servem de nada pincéis que são só pra confundir a sua cabeça então se você tá vendo hoje a live dos pincéis corretos dos 10 pincéis pra você fazer uma maquiagem básica média avançada se você não viu o IGTV dos pincéis incorretos quando a gente terminar a live vai lá assistir porque aí você vai estar super munida de conteúdo tá bom tá eu só tava vendo uma perguntinha aqui mas tá tudo já foi respondido então meninas se você não assistiu o IGTV dos pincéis errados quando a gente terminar a live vão assistir tá e esse pincelzinho aqui ó é o pincel que a gente mais erra então eu trouxe algumas opções pra vocês poderem ver a quantidade de cabelo que eu tenho que ter no pincel pra não roubar o emprego do patati e do patatá tá como que é isso marília roubar o emprego do patati e do patatá meu amor tem vez que você passa um blush que o blush é a mesma coisa de ter vindo alguém assim na sua cara aqui ó e tá e teile fica vermelho meus vizinhos devem achar que eu sou louca certeza fica vermelho e você não consegue esfumar aquilo você tenta você tem até boa vontade você até tá fazendo a técnica correta aplicando o jeitinho que eu te ensinei mas você tá usando a ferramenta errada uma quantidade de cabelo pequena e isso é fatal na hora da sua maquiagem não pode não pode novinha gente vamos enviar essa live pra um monte de gente aqui ó coloca aqui pra gente atingir pelo menos umas 200 pessoas hoje bora atingir esse povo e aí eu vou ensinar pra você qual é a quantidade de cabelo adequada na hora da gente fazer o blush e de fazer o contorno você vai usar um pincel pras duas coisas então você vai economizar ai esse aqui é pra contorno esse aqui é pra blush para parem de serem enganadas por esses vendedores tá bom então você vai usar um pras duas coisas ai novinho mas ele vai ficar sujo beleza ele pode ser que ele fique sujo mas você limpa ou se você tiver com a bala no bolso você compra dois iguais tá bom mas é o mesmo pincel pras duas coisas peraí o kit o kit universo da macrila é perfeito tem até esse de pó pequeno já usou novinha eu não sei por nome assim pra falar a verdade eu uso muitos pincéis da macrila mas é a macrila cara eu acho que ela deve ter tipo uns 50 pincéis linhas diferentes no mínimo isso e tem nesses 50 tem uns horríveis tem uns muito bons e tem uns intermediários então a gente precisa saber comprar entendeu não é porque tipo assim ah é class vogue é catarina e rio que tudo presta não lá na loja mesmo eu tenho as coisas que prestam eu testo tudo antes de chegar na loja então todas as marcas gente tem isso todas as marcas elas tem coisas muito legais coisas que realmente são funcionais pra vocês e coisas pra encher linguiça então na minha loja eu sempre falei isso e eu acredito que eu não vou morder na minha língua eu não vou simplesmente pegar uma marca e vou colocar tudo daquela marca coisa que nem tem funcionalidade eu vou dar um exemplo de uma marca pra vocês e eu vou falar o nome porque eu não sou baú pra guardar segredo então escuta essa tem uma marca de pincéis muito top muito top mesmo que chama Dumb Makeup provavelmente vocês já devem ter escutado sobre dar make up ou dar make up uma coisa assim os maquiadores usam e realmente são pincéis muito bons faz desde o ano passado que eu tento levar essa marca pra minha loja e porque que até hoje eu não levei e eu acredito que eu não irei levar por causa de um motivo a marca saiu lançando milhões de pincéis então eu acredito que eles tem modelos de pincéis eles tem por volta de 80 80 e poucos modelos de pincéis diferentes então novinha ele pega um pincelzinho assim que é o mesmo desse ele dá um cortinho diferente no pincel e ele fala eu tenho esse pincel na minha lista de pincéis e a gente que vai comprar ele fala assim ó eu só te vendo se você levar todos os modelos nem que você leve dois de cada modelo mas eu preciso que você leve todos os modelos e eles só vendem sob essa garantia então eu não vou colocar uma marca que faz pincel para encher linguiça sendo que se eu for resumir eu tenho ali 20 pincéis ótimos que a gente usa mesmo se eu for resumir é isso agora eu não vou pegar uma marca que está me obrigando a comprar 80 modelos diferentes sendo que quando eu chegar na minha loja eu vou ter que fazer a mesma coisa que eles estão fazendo comigo te obrigar a comprar uma coisa que não vai ter funcionalidade na sua vida então eu tenho muita preocupação de levar só o que realmente funciona pra que que eu vou te vender um pincel de encher linguiça que na hora que você chegar lá na sua casa você não vai saber usar o pincel o pincel não vai ter funcionalidade você vai ter pagado caro pelo pincel vai ficar encostado você vai ficar com Revit quem de mim que cai na onda do vendedor da buy make up entendeu então eu não vou levar uma marca que me obriga a comprar um pincel que não tem funcionalidade bacana 80 modelos não tem necessidade na vida maquiador nenhum se você for lá no max lá onde eu faço lá no estúdio y se você for olhar os pincéis que ele tem e for separar os pincéis que ele usa vai dar 15 pincéis 10 pincéis no máximo gente então parem de cair no conto do vigário e comprar pincéis que não tem funcionalidade porque isso tem muito no mercado entendeu ótimas suas dicas a pessoa fica já ligada já comprei muita coisa errada e a vendedora tá falando que era certo me ferrei gente a maioria dos vendedores vou falar um negócio pra você o vendedor a maioria dos produtos principalmente nessas lojas que são grandes demais então ali eu tenho 40 vendedores aonde ele não conhece a fundo o produto que ele tá vendendo então ele sabe do mesmo tanto que você sabe ele sabe o que tá escrito lá na embalagem você pergunta pra que que serve ele vai ler o pincel kabuki anatômico para base ox05 ele sabe isso do mesmo jeito que você sabe então compreende quem realmente usa o negócio não tô mandando você comprar de mim tem várias pessoas que usa e que sabe a funcionalidade do esquema vocês podem comprar desse tipo de gente entendeu não compra de coisas genéricas de gente que tá aquela loja lotadona e ninguém sabe te falar nada tá então gente voltando pro nosso pincelzinho de blush esse pincel aqui ó ele tem que ter um cuidado na hora de comprar ele porque de vez em quando ele vem nos kits só que ele vem com uma quantidade de cabelo assim ó reduzida e aí quando vem com a quantidade de cabelo pequena meu amor na hora que você coloca já paca o risco aí você tenta tirar o risco o risco não sai por nada então ó quantidade de cabelo ideal pro meu pincel de blush e meu pincel de contorno é essa quantidade ó de um pro outro olha a quantidade de um pro outro ó eu preciso dessa quantidade aqui ó muito cabelo tá eu não posso ter um pincel com quantidade pequena de cabelo Marília e agora eu tenho esse pincel que tem uma quantidade pouca de cabelo o que é que eu faço eu jogo fora eu dou pras crianças brincar com a arela eu dou pro cachorro morder o que é que eu faço criatura de Deus isso aí eu batemos 200 gente até dei um print aqui dei print deixa eu ver se eu salvei meu print Oi Ana Clark tudo bem vamos lá morei pertinho da sua loja por meses e não sabia agora que tô longe descobri sua loja louca pra voltar em Goiânia pra ir na loja Jordana deixa eu te falar aqui um negócio a gente envia pro mundo inteiro a gente só não envia pra outro país de resto a gente envia pra tudo quanto há de lugar tá bom vou deixar eu deixar o telefone do atendimento da loja gente aqui fixado porque aí quem tiver na live já vai anotando se você 8 peraí 8 2 13 45 28 se vocês desejarem um atendimento personalizado se vocês tiverem ainda depois da live dificuldade nos pincéis de vocês mandem foto desses pincéis nesse telefone que eu vou deixar loja doida por batom nós damos uma assessoria gente toda todos os dias tanto presencialmente quanto de forma online pra quem não mora na cidade tá bom então nós damos essa assessoria e a assessoria funciona dessa forma através de fotos então por exemplo eu não sei que base é vocês mandam foto do rosto a gente faz todo um acompanhamento dos pincéis também de repente vocês tem aí kits de pincéis ó na hora que terminar abre os pincéis de vocês tirem fotos e mandem pra gente outra coisa que eu vou dar de presente pra vocês tirem foto dos pincéis comprem uma etiquetinha daquelas de escola branca e mandem nesse telefone de atendimento anotem o que eu falar pra vocês que é geralmente esse atendimento sou eu que faço anotem o que eu falar pra vocês ah esse pincel é de base esse pincel é de sombra esse pincel é de corretivo esse pincel é de esfumar esse pincel e passa a etiqueta no pincel você vai ver que vai chegar uma hora que você nem vai precisar mais de olhar o nome da funcionalidade do pincel tá bom eu vou dar um exemplo pra vocês de pincel que vem com o nome errado e pincel gente quando ele vem escrito algum nome assim ó você não olha tá por que que você não olha calma bebeu uma água que a saliva tá engasgando não olha o nome do pincel porque senão ele vai te confundir ele vai dar um trevo na sua cabeça e o balacobaco vai acontecer você vai o tico e o teco vai brigar porque você sabe que o pincel é pra uma coisa mas o pincel tá escrito outra coisa então não leem o que tiver escrito nem na embalagem nem no cabo desses pincéis por favor tá façam o seguinte mandem foto no nosso atendimento que eu vou te falar pra que que é que funciona o seu pincel porque esse pincel aqui ó que que ele é ó pincelzinho vassourinha ele é um pincelzinho desfumar o que que tá escrito nele pincel de sombra ave maria meu deus do céu passa a noite inteira explicando pras mulher o que que é um pincel desfumar e o pincel desfumar tá escrito pincel de sombra então assim gente a maioria dos pincéis eles vêm com o nome tudo errado não confie na embalagem do pincel por isso que eu falo compreende quem sabe porque as vezes você chega lá na loja o cara vai ler o que que tá lá ah esse aqui é um pincel de sombra aí você vai levar o pincel de sumar sendo pincel de sombra chega lá você vai tentar pôr sombra com ele e não vai conseguir e aí você vai falar ah esse pincel aqui é ruim não é ruim ele é um pincel bom mas é porque você tá usando ele errado entendeu então é isso gente não olhem o que tá escrito na embalagem nem no cabo desses pincéis mandem na nossa assessoria que eu faço questão de ensinar vocês a usarem esses pincéis ok pincelzinho de blush e de contorno passa uma régua lembra que o pincel de blush de contorno a maioria das vezes ele vem no formato chanfrado e quando ele vem no formato chanfrado o que que é que eu tenho que fazer colocar o chanfrado pro lado interno do meu rosto então eu não trabalho com ele assim ó eu trabalho com ele pro lado interno isso aqui ninguém vai te ensinar eu te ensino porque eu faço há quatro anos que eu faço maquiagem todos os dias e há quatro anos eu venho olhando pra esses pincéis e tentando achar algo fácil alguma coisa de diferente um movimento correto eu nunca escutei maquiador falando que o pincel chanfrado ele tem que tá virado pro lado do seu nariz e eu estou aqui hoje falando pra você porque eu sei que ele tem movimento não faz sentido o pincel ser chanfrado e você trabalhar de qualquer forma com ele olha só quando ele tá pro lado do nariz as cerdas elas estão de acordo com o movimento do pincel que eu tô fazendo se eu faço essa cerda voltada pro lado ó ó o pincel abrindo pincel abre e aí eu perco o formato que eu preciso aqui eu aplico blush até onde eu não preciso então ó aqui meu amor ó fui pro outro lado ó a parte maior então meu amor é usando que você vai começar a olhar e ver como é a melhor funcionalidade do seu pincel tá então próximo pincel e último nós já estamos no décimo pincel tá eu vou tirar a foto um de cada vou tirar e vou postar no finalzinho tá bom o próximo pincel é o meu pincel de iluminação de iluminar meu pincel de iluminar olha só a diferença desses dois são dois pincéis com formatos totalmente diferentes e aqui eu tenho um pincel ele é como se fosse um pincel de sumar grandão então por exemplo esse pincel de sumar ele é de sumar região pequena e esse é de sumar região grande o que que eu tenho no meu rosto que é grande o rosto mesmo né não é detalhe de olho então aqui é pra sumar alguma coisa no meu rostinho que é no caso o meu iluminado tá então aqui o que que eu tenho que pensar lembra quanto mais cabelo eu tenho no meu pincel mais sumado acontece então ó qual que eu tenho mais cabelo esse se eu tenho mais cabelo nesse eu vou ter um esfumado mais distribuído um esfumado parecendo que é um esfumado mais natural aonde você não vê a marcação desse esfumado como se fosse um esfumado vindo de dentro pra fora tá vai do seu gosto tem dia que eu gosto daquele tem dia que eu gosto desse hoje mesmo eu usei desse então iluminei aqui iluminei aqui iluminei um pouco no centro nas têmporas acima do bigode chinês aqui e no queixo então aqui ó eu tenho um iluminado um pouquinho mais marcado um pouquinho mais localizado num determinado lugar entendeu então vai do gostinho de vocês ou um iluminado mais natural ou um iluminadinho mais marcado mas ó a quantidade de cabelo ó tá vendo muda bastante de um pro outro esse pincelzinho aqui eu falo que é o pincelzinho de abanar mucama parece aquele negócio assim ó na época da escravidão que o povo abanava os outros assim sabe enquanto a outra ficava lá deitada assim aí a mucama ficava abanando com esse pincel e este aqui tá travando gente vai me falando qual dos dois selina depende do acabamento que você quer tá eu tem dia que eu gosto desse tem dia que eu gosto desse se eu fosse comprar neste momento pra começar se eu sabendo que eu sou iniciante eu compraria esse aqui porque a chance de marcar é bem menor do que a chance desse aqui marcar tá arrasou arrasou o mundo precisa de anjos salvadores das mulheres assim não sei porque amarrar informações ganhando seguidoras pra ontem Renata deixa eu te contar um negócio esses dias atrás eu vi uma pessoa postando um vídeo eu achei super interessante o jeito que a pessoa fez o vídeo e aí eu fui e perguntei assim nossa que legal achei seu vídeo tão bacana qual aplicativo você usou não te conto eu oi não te conto os meus aplicativos os meus filtros as coisas que eu faço no meu instagram eu não conto pra ninguém é segredo de estado eu juro por Deus colhei pro bigode assim e falei assim bigode por algum acaso foi essa menina que inventou esse aplicativo é dela particular eu nunca ouvi falar que amarra informação que nem foi ela que criou fiquei bege boba gente falando negócio nós temos dois minutos de live tá na hora que a live acabar eu volto pra gente terminar e finalizar com as perguntas eu fiquei boba de ver eu falei gente como que a pessoa acha que ela é dona de uma informação que nem é dela eu não tô te perguntando como é que faz não eu só queria saber o aplicativo moça não te conto falei então pega esse aplicativo engole ele porque logo todo mundo vai estar sabendo dele vai estar fazendo igual tá você vai ficar igual barata tonda procurando um novo você acha que você vai ser sozinha no aplicativo gente agora me fala pra que reter esse tipo de informação já falei pra vocês que eu sou eu a Camila é a Camila a Débora é a Débora a Marina é a Marina a Aline é a Aline a Oliveira pessoa é a Oliveira pessoa e ninguém vai ser igual a ninguém a gente pode até copiar os aplicativos copiar os filtros mas a foto da fulana é da fulana da ciclana é da ciclana e por aí vai pra que é que eu vou marrar uma informação que não é minha não foi eu que criei e olha só tem muita informação aqui que foi eu que desenvolvi informação que eu só dou dentro do meu curso online e eu tô aqui ó vomitando colocando tudo pra fora pra vocês sabe por que? porque quando a gente transborda a gente transborda meu amor a gente só tem a crescer quando a gente ó tenta colocar tudo nas nossas mãos você vai ser sempre aqui ó pequeno sempre vamos voltar é e vamos responder as perguntinhas de vocês voltem todas viu e aí Obrigado.